Salve rapaziada do meu canal, Filmeiras Total Então mano, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações e deixa o like, Filmeiras Família Rapaziada, vamos reagir um vídeo aqui mano, na onde que o mestre Dexter, ele fala porque processou esse coach né, esse estronatário que logo logo vai tá preso tio O cara fez de tudo pra ganhar a eleição, pra que? Ah Bruno, o cara tem dinheiro, mas por que ele tá fazendo tudo pra ganhar a eleição? Pra ele não ser preso mano, pra ele ter regalia, entendeu? Por isso que ele se candidatou pra... Prefeito, entendeu? Pra ele ter regalia e não ser preso, entendeu mano? E é isso aí, vamos reagir esse vídeo aí, e se você quiser assistir essa entrevista completa, tá na descrição do vídeo Filmeiras rapaziada, vamos que vamos E uma rapaziada, sabe porque eu tô pausando os vídeos, na hora que eu tô reagindo os vídeos? Por que mano? Porque eu não posso deixar o vídeo passar rapaziada, só por passar, eu tenho que falar, eu tenho que agregar valor no vídeo mano Entendeu? Muitas pessoas não tá vendo isso ainda aí não, já falei várias vezes mano Eu tenho que agregar valor no vídeo, eu não posso deixar o vídeo rolar assim não, senão eu vou perder a monetização mano Entendeu? Tem que criar, criador de conteúdo né, criador de conteúdo, então mano, essa fita, vamos que vamos Agora, acabou de acontecer uma situação comigo, e aí já vamos falar, posso falar né? Um, fute, fute Então assim, já vamos falar pra gente até pular o assunto Direitos autorais Direitos autorais, ah, você tava sabendo já, né bonito Ah, a gente acaba chegando né Então assim, direitos autorais, porra, tá, então as eleições estão aí Obviamente que o Marcos Fernandes de Omena, o cidadão, tem a sua preferência política O Dexter já é um rapper que, que é mais ou menos um cara que Que também tem o seu lado político, obviamente, até porque o hip hop é um movimento político Né? E também tem as suas preferências, mas vamos falar do Marcos Fernandes de Omena Então, eu tô lá, pá, e enfim, falando de algumas coisas e tal, as pessoas percebem a intenção E vem clicar o Dexter, mano Filha da puta, vai se fuder, não sei o que, mano, eu leio cada absurdo, mano Cada coisa que eu falo, mano, esses caras aí, né, tem umas mina, hein Tem umas mina também, tem uns caras, pá, beleza Aí é o seguinte, eu vi um barato na... Eu mesmo nem dou atenção pra comentário, comentário desses, desses lock aí Não dou nem atenção pra esses comentários dos lock, tem vários caras que desejam o nosso mal, né, mano É... Igual o Mestre Dexter falou aí, o rap é política, né, mano O rap é política Muitas pessoas falam assim, Bruno, para de postar vídeo de política no canal O rap é política, tio O rap, ele é política, firmeza, mano E é isso Eu vi, eu vi um candidato a prefeito de São Paulo Fazendo campanha política e usando minha música Três Três postagens ele fez, três Aí eu vi aquilo, eu falei, puta, mano, esse candidato, ele não é um candidato que me representa Certo? E nada se parece comigo, é um cara que apareceu do nada Esse cara, não sei, mano, não tá legal essas ideias Liguei na editora e falei, ó, tá acontecendo isso Mandei os prints Mandei os links Resolvam Né? Resolvam Por favor, gente, vamos resolver isso aí e tal, porque não tá legal Sem contar que a resolução 23732-2024 Toma Que é uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral Garante ao artista que a sua obra não seja usada por nenhum político sem a sua autorização Ponto As pessoas não sabem disso É incrível como as pessoas metem o bedelho nas suas coisas sem saber das informações corretas Então só aí já tava tudo errado Já tá tudo errado, porque ele tá usando uma situação, uma música minha Que sim, tá no Spotify, tá liberado pra que todo mundo use, pra que todo mundo ouça Pra que você possa fazer seus vídeos e tal Não pra campanha Mas não pra campanha Entendeu você aí? Entendeu você aí que tá criticando o Dexter? Tá liberado pra qualquer pessoa usar Qualquer pessoa usar, Fimeza, mano Qualquer pessoa usar Mas não pra campanha política, parceiro Ponto final Fimeza, ponto final Parece que essas pessoas, elas são imbecisos o suficiente pra não entender isso Ou fazem que não entendem, né? Não faz que não entende E é isso que me dá ódio, mais raiva me dá aí Mas tudo bem Editora, olha, não tá legal, não quero Vamos cuidar? Vamos, Dexter Notificaram A equipe Do fulano Do fulano Que todo mundo sabe quem é Ficou uma semana essa porra lá na cabeça, tio Notificaram O cara tinha três dias pra responder A equipe dele Não foi respondido Editora, Dexter Não foi respondido O que a gente faz? Eliminar Eliminar, mano Porque qual que é a jogada do cara? É usar a minha música E angariar o meu público É Puta, tá junto Ah, tá usando o Dexter Que legal Pá, o cara que gosta de mim A mina que gosta da minha música Que tem uma Que às vezes Infelizmente Isso é estratégico deles É lógico Que é uma estratégia É lógico Ninguém é burro Mas tem muita gente burra Não é burro que eu quero dizer Tem muita gente inocente, mano Não quero ficar aqui também Julgando as pessoas, sabe Eu não quero fazer o que elas fazem comigo Mas elas são muito inocentes Cara, aí A internet Ela dá o poder pra essa pessoa ir lá te xingar Porque Salve rapaz Eu tô mexendo assim no nariz direto A sua no nariz Assim Porque eu tô com rinite, mano Tava calor esses dias Frio hoje Calou amanhã Depois da manhã frio de novo Aí Quem tem rinite, sinusite Já era Tá lascado E é isso aí, mano Essa fita aí O que que acontece? Tudo isso era pra ter acontecido em sigilo Eu não queria causar alarde nenhum Óbvio Eu queria que ele respeitasse Eu queria que fosse respeitado o meu direito Né? Mas em campanha política Cada político Olha que loucura Que eu também não sabia Fiquei sabendo Então também serviu pra aprender Cada político Tem uma equipe Que fica lá No tribunal lá Pra onde vão esses pedidos Querendo saber que pedido Que tá chegando De BO do outro Pra lançar Na internet Ou no programa de TV Enfim No seu horário ali Nossa É mó maluquice É mó maluquice Eu não sabia disso E a minha advogada Doutora Raquel Doutora Raquel Muito obrigado Carol Carol Matheus Vocês foram sensacionais Gravador da atração Muito obrigado Aí Enfim Eles ficaram sabendo Onde isso me passaram Porque no dia seguinte Que a gente entrou com a liminar Eu já acordei de manhã Com um monte de gente me xingando E o bagulho O Estadão lançou Pode falar O Estadão lançou Rapper Dexter Processa Papum Irmão Era o que a internet queria E era o que o eleitorado Do 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 Também quis Pra Também queria Pra causar E tudo mais E tal Enfim Bom Mas a gente aforjado Malandro Na favela Porra Nós está acostumado Com um monte de fita Então esses boy Tete a tete Esses boy Vim par Aqui comigo O cara Mandou pra mim Tá duro Tá par Tá querendo dinheiro Eu falei Tá duro Você quer É Tá liso, né? Por isso que eu falei, tá liso, tá duro O que você quer? Você tá querendo? Se quiser Mano, o público do rap tá uma patifaria danada Os cara Página de rap Você tá aqui no meu canal Canal de rap Acho que você já sabe com a minha opinião política Já sabe, pode pá Aí você vem aqui e comenta Bolsonaro, aí você vem e comenta Massal, aí você comenta PT nunca mais, aí você comenta Pô, parceiro, você tá no canal de rap, tio Você tá numa página de rap, tio Tá chapando, mano? Vai pra página do Bolsonaro Da direita, tá ligado? Tá aqui Então nós também tem chumbo grosso pra trocar, tá ligado? Os cara foi nessa linhagem Ninguém foi, tipo, falar que O cara pegou uma obra sua Tá ligado? O lance que pá É o seguinte, o Dexter quer dinheiro do Candidato, eu não quero o dinheiro dele Agora eu quero Porque Ele não respeitou Ele nem sequer respondeu A primeira A primeira O primeiro contato O primeiro salve nosso Né? Sim Ele respondeu Ele tinha três dias pra isso Ele não respondeu E entramos com Mano, se eu for analisar Tudo que esse Massal fez Tudo que esse Massal fez Tudo Foi tudo mentira, mano Foi tudo mentira O cara fez um lado falso do Boulos O cara fez isso Fez aquilo Iludiu os idosos e pensionistas Naquela época Várias fitas O cara fez, mano Falou mal do Ricardo Nunes Agora tá junto com o Ricardo Nunes O cara falando mal do Ricardo Nunes Falou que tava junto agora com o Ricardo Nunes Eliminar Eliminar essa aqui nem precisou ser cumprida Porque dois dias depois Nós ganhamos Quarenta e oito horas antes Das eleições Só que a gente não pode postar Justamente por conta das eleições O Tribunal Superior Eleitoral Ele não te autoriza A explanar isso E depois das eleições E só dois dias depois das eleições Pode ser falado Pode ser falado E a gente respeitou isso A gente respeitou esse tempo Iríamos falar disso agora E aí vocês também já me chamaram Então já estamos falando aqui também e tal Bom Não precisamos que a Eliminar fosse cumprida Por quê? Porque ele também postou Algo sobre um outro candidato Falso E vai se foder por causa disso, tá? Falso E aí a juíza Uma juíza aí O tribunal aí Que foi do Boulos, né mano? Que foi do Boulos Aí tirou o Instagram dele Tá vendo? Porque tirou o Instagram dele Porque o cara só tava postando coisa falsa lá Tio Entendeu, mano? Tá chegando muita coisa Já falou não Derruba Derruba Mais uma vez, né? Derrubaram o Instagram do Dito Cujo Então a gente não precisou A Eliminar não precisou ser cumprida Porque de uma certa De tabela ela já foi cumprida Mas a ação indenizatória Ela continua E pra não ser desonesto Nós pegamos outros casos De indenização Né? Teve um monte de gente que Pô, Dexter é da hora e tal Mas devia ter pedido um milhão e tal Não, não posso ser desonesto Então nós pegamos casos E pode até pedir Não chega nesse número E não chega Porque o juiz não vai parar Então, já pra não ter problema Nós pegamos casos De indenizações Nos baseamos ali Direito autoral É Enfim Danos morais Mas fica numa posição complicada Né, Dexter Porque tipo, você vê um cara Assim, usando a sua obra Que significa tanto Pra você e pra tantas pessoas Sim, sim E aí tipo, você fala assim Caralho Se eu falar Se eu tentar ir atrás do meu direito A galera vai me apontar Só que se eu deixar passar batido Vai achar que... Exatamente Vão achar que eu tô correndo com o cara E não é isso, tá ligado? E a jogada dele era essa Óbvio O cara cantou Racionais E eu falei aqui no canal Era pra tudo aquilo que ele fazia De cantar Racionais De ouvir Dexter De ouvir vários raps aí Nas campanhas Nos palanques dele, né Era pra chamar público do rap pra ele E infelizmente conseguiu chamar alguns Conseguiu chamar alguns Desinformados Carentes Que não tá entendendo O que é o rap de verdade, mano Você viu, cara Rap de direita Rap de direita, mano Rap de direita, tio Na onde? Nunca vi isso na minha vida, mano Tá começando a ter recentemente Esses bagulhos de rap de direita aí Que eu nunca vi na minha vida Rap de direita, tio Ô, mano Cê tá chapando, mano Vai fazer trap de direita Para, mano Nem de rap gosta, amigo Para O cara lá de Goiás O cara gosta de sertanejo Entendeu? Então, por aí eu já falei Não, mano Esse cara tá tirando nós Ele tá usando a gente E é um direito que eu tenho E os direitos E a lei me garante isso Né? Quero até parabenizar aqui o judiciário Que Pautado nessa resolução Do 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 Tribunal Superior Eleitoral Nos garantiu Né? Eliminar e tudo mais Enfim A ação indenizatória Ela continua E eu não vou abrir mão Né? E ao contrário do que o eleitorado do cara Tá vindo aqui me dizendo Nas minhas redes E podem vir O espaço é Tá aí, ó Pra vocês Democrático Só não esperem uma resposta Altura Né? Altura Uma resposta fofa Não, quer dizer, esperem uma resposta Altura É Só esperem uma resposta Altura Que eu não dou boi pra vocês Certo? Então assim A ação indenizatória Ela continua E eu vou querer esse dinheiro Óbvio E eu ganhando Favela do Calux Vai ser Vai A favela do Calux Vai chover Sexta básica Amém Nossa Além de melhorarmos também A biblioteca Que leva o meu nome Aí sim E o nome do King Nino Brown Tá bom? E E vocês eleitorado dele Aí poderiam ir lá dizer pra ele Ó, o Dexter vai usar o dinheiro Numa causa justa E você foi desonesto com ele Porque ele foi desonesto Comigo Então Partindo do princípio Que por muitas vezes O seu caráter Ele É de igual Ao caráter de pessoas Que andam junto com você Ou pessoas que você torce Então não posso esperar isso de vocês Né? Honestidade Porque ele foi desonesto Mas Se tiver alguém aí honesto E que torce pra ele Vai lá falar com ele agora Agora vê se vocês irem lá Falar com ele Que ele foi desonesto Morou? Que ele usou uma obra minha Sem a minha autorização Ponto Essas são as ideias E eu vou querer o dinheiro Mas muito bom você esclarecer isso Para as pessoas Realmente Dexter é zica demais Dexter é muito zica demais Ele poderia muito bem Pegar esse dinheiro Pra ele Mas ele vai fazer o que? Investir na quebrada dele Investir pros nossos Né mano Esse Massal aí Ele tá lascado Ele já tá ligado O que espera pra ele Ele já sabe O que espera pra ele Ponto final Ele já sabe O que espera pra ele Tá ligado? Cadê Cadê O cara propagou Muitas fake news Aí no tempo De eleição Tá ligado? Rapaziada Eu falo uma coisa aqui Que eu não sei Como vai soar pra vocês O Bolsonaro Vamos lá O Bolsonaro Mano É um inimigo nosso Tá ligado? Mas ele é um inimigo Que respeita até o próprio Outro inimigo Eu não vi Bolsonaro Postar fake news Assim no Instagram No Facebook Eu não sei Vocês que me corrijam Aqui se ele postou Fake news aí do Lula Eu não sei Mas eu não vi não Ele postar esses bagulhos De laudo falso De Lula Esses bagulhão Tipo assim É um inimigo Que respeita o outro inimigo Esse inimigo aí Massal Não respeitava nem nós Tá ligado? Respeitava nem o outro inimigo O cara que você não Então o cara é sem caráter Tá ligado? Sem escrúpulo Desonesto E essa fita aí rapaziada Se quiser assistir Essa entrevista completa Tá na descrição do vídeo Filmeza mano Forte abraço